Música Você sabe que quando o dia tá claro, você vê isso aqui e tá... Uma coisa impressionante Tavares, eu soube que você desherdou o seu filho? Que filho? O Dorival Não é meu filho? Eu tenho filho, eu tenho filho nenhum do Dorival Dorival pra mim morreu, não existe o Dorival Até o retrato dele se tirou da parede? Tirei, porque era um retrato falso, falso Claro, mostrava aquela fera, aquele humano, nada disso Dorival é um retrato dele, real Tá aqui, é esse, mandei botar agora Esse aqui que é o Dorival, o nefasto, é esse o Dorival Essa aqui é a verdade Então você descobriu que o Dorival era diferente Diferente? Não, boneca, boneca Uma bonecaça braba que tá ali E agora ninguém me engana Você como pai deve ter ficado arrasado por dentro Fiquei, mas por um outro lado, você sabe que tem sempre uma compensação na vida Eu tinha aquela minha filha que eu deixava tão de lado Que eu abandonava o cara tão encantado com o nefasto Que eu nem ligava pra menina E hoje em dia, ela é a menina dos meus olhos, a Dorileia Ah, eu conhecia a Dorileia pequenininha Mas agora? Como é que ela está agora? Uma beleza, é uma mulherinha Uma mulherinha Cada coxa bonita, faz muito esporte Mas que beleza, Tavaz E o que ela tá fazendo agora? Eu acho que ela tá fazendo teatro, que eu tenho visto ela ensaiando aí, sabe? Vai fazer a peça Otelo Ah, vai fazer a testemunha? Não, mas vai fazer Otelo mesmo, Otelo É, é uma característica que eu vi, inclusive Eu tenho a impressão que eu vi ela ensaiando aqui Com uma loura, amiga dela Olha, tá sempre por aqui Ensaiando aqui nesse sofá A cena de ciúmes, aquela cena de ciúmes Era um tal de uma se atracar com a outra E virava pra lá, virava pra cá, cruzava Se eu não entro, eu acho que eu me esganava a outra aqui, sabe? Tavaz Otelo é um personagem masculino Como é que ela vai fazer esse papel? Ah, ela engrossa a voz Você precisa ver Quando ela dá o grito Aquilo você não diz que é mulher Ou se ela grita assim, ninguém diz mesmo Impressão Agora, escuta A Dorilê, ela é formada em alguma coisa? Não A Dorilê, você sabe que sempre foi Uma mulher muito independente Muito rebelde De modo que acabou que ela não completou o secundário Que ela sempre expulsa de tudo que é colégio É Expulsa por quê? Não sei Nunca quiseram me dizer exatamente por quê Mas deve ser por esse espírito de independência que ela tem Agora, é uma menina tão querida Imagina você que cada colégio que ela era expulsa Junto com ela saiam sempre mais ou mais três ou quatro meninas Impressionante, sabe? Tavaz Sim A Dorilê, ela nunca pensou em se casar, não? Não, casamos Casar ela fala que não quer nem saber disso Sabe, com esses homens que estão por aí hoje em dia Não vale a pena se casar Aliás, aconteceu uma coisa interessante Outro dia ela estava no cinema Sim Por sinal, até com essa loura Que eu estou falando Sim E de repente, olha o peito Sai daí! Sai daí! Parado! Larga o outro Pensa que eu não vejo Agora eu vejo tudo Eu vejo tudo Então estavam as duas no cinema E chegou o sujeito Mata ele E o sujeito, inclusive O idiota ainda gritava Eu não entendo direito Como é que foi que dizia Me contou que O sujeito reclamava Que parece Que ela estava agredindo ele Com um sapatão Parece que ela estava com um sapatão Ah, foi É isso que ele gritava É sapatão! Foi sapatão! Uma coisa dessa Sim, sim Escuta aí E a sua filha Como é que está ela? Também atriz? Não, não, não Minha filha é bailarina É uma escola de danças Meu Deus Outro encalto Outro engenho Meu Deus Cuidado Eu já entendi Esse negócio de balan Eu sei como é que é Ficar segurando as bailarininhas Assim pela cintura Pega a perninha da bailarina Ari Escuta o meu conselho Ari Cuidado Não seja como eu fui Engenho Com um nefasto Cuidado com essa menina Ari Valendo é coisa pra mulher Olha no quadro